A avó do ex-lateral da seleção brasileira, Roberto Carlos, aos 100 anos de idade, acabou se curando do coronavírus. A gente já vai dar detalhes a respeito dessa notícia emocionante que viralizou no Brasil hoje. Mas antes, é claro, sempre eu lembro. Prazer, eu sou Fernando Borges. Você está conectado no TV News no Ar, não conhece o nosso canal? Inscreva-se aqui com a gente no nosso botãozão, o botãozão vermelho. Procura aí o desenhozinho do sininho e ativa todas as notificações. Lembro, claro, sempre de você dar o seu joinha, o seu joinha ajuda a gente a se positivar aqui no YouTube. Dá o joinha aí. E informação boa, né? Informação positiva. Essa senhora de 100 anos de idade, vocês veem aí a foto agora. Ela é a avó do ex-jogador, vocês vão lembrar, o jogador do Penta, o Roberto Carlos. E ela se curou do coronavírus e está impressionando todo mundo por conta da sua recuperação. Vocês veem aí a reportagem publicada pelo site TV Prime. A avó do ex-jogador Roberto Carlos supera o coronavírus aos 100 anos e emociona todos com a recuperação. A reportagem diz o seguinte, que essa senhora, a avó do Roberto Carlos, ela tem 100 anos de idade. O nome dela é Gismália dos Santos Silva e venceu a batalha contra o coronavírus. E, gente, ela chegou a passar, de acordo com essa reportagem, 30 dias internado em um hospital. Vocês veem aí que a foto dela aqui ao meu lado, ela está fazendo ainda o auxílio de um tubo de oxigênio para respirar melhor. Mas agora ela já estaria curada do coronavírus. E todo mundo mandando mensagens positivas para a desmalha dos Santos Silva. E segundo o pai do Roberto Carlos, em entrevista para o portal de notícias G1, o último mês foi de grande apreensão. O pai do craque do Penta disse que a mãe, apesar da idade avançada, ela tinha uma vida muito ativa antes de ter a doença. Após contrair o coronavírus, no entanto, o quadro clínico da aposentada foi mudando drasticamente. Ela ficou numa situação grave, como eu disse, 30 dias internada. Primeiro ela ficou na enfermaria, mas por sorte ela acabou melhorando e não precisou ser entubada ou entrar na unidade de terapia intensiva, que é a UTI. O monitoramento, claro, continua, porque ela é uma idosa de 100 anos de idade. Mas é uma boa notícia, a avó do ex-julgador Roberto Carlos está curada do coronavírus, graças a Deus. Comenta aí, notícia boa, né? Reclama que a gente está lá, não é que isso é ruim? Não. Notícia boa também. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges. A gente se encontrou na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, tchau, tchau.